Fala galera, primeiramente preciso pedir perdão por esses dias aí ausentes, não gravei vídeos, mas tem os meus motivos inclusive é o que eu vou falar no vídeo de hoje, vai ficar bem bacana, então antes de começar já aproveita pra deixar aquele like confere a descrição, sininho, terminando, corre pra ver o meu canal Ragnarok MMA, vou estar deixando o primeiro link na descrição e também na tela final, então só vai lá dar aquela conferida. Dito isso, vamos pro vídeo. Pessoal, pra quem não sabe, eu na verdade não sou um youtuber que treina, que gosta do mundo das lutas eu sou um atleta, sou lutador que tem o youtube, então eu não sou o Jake Paul gostaria de ter a conta bancária do cara, mas não é a situação, não é a realidade e eu criei esse canal aqui de início pra mostrar minha rotina, meu lifestyle, minha vida de atleta de lutador pra quem tem curiosidade, quem curte o assunto só que, o que que aconteceu? No período de 2022, ali novembro, dezembro, um ano atrás exatamente acabei tendo uma lesão nas costas, fiquei todo torto e nesse período, tipo, não tinha muito o que mostrar da minha rotina acabei precisando mudar o assunto, e meu canal ele ficou com um formato, vocês podem até perceber aí e eu não tenho vergonha nenhuma de falar admiro e copio algumas coisas ou outras desses caras galera do sexto round, Lucas Carrano, Renato Rebello, Laerte Viana, Coutinho do MMA no ponto, enfim me amarro nesses caras, são ícones para mim e o meu canal ficou bem parecido com o deles, trazendo as notícias, resenhando sobre, algumas análises desse período pra cá, eu já voltei, me recuperei da minha lesão e voltei a treinar, voltei a lutar a minha ideia, há um ano atrás, era ter estreado no MMA, só que não foi o caso, precisei ficar ausente de tudo inclusive dos treinos, só que esse sonho só foi adiado, porque nesse fim de semana eu fiz a minha estreia no MMA Amador, no evento lá do Joilton Peregrino, o nome do evento é Falcon MMA, ficou bem bacana vou durante o vídeo colocar alguns trechos, algumas imagens do evento, da minha luta hoje eu não vou fazer análise técnica, porque nada a ver eu fazer análise de mim mesmo posso deixar pra vocês aí fazerem, eu vou mais falar da vibe, do que eu senti ali na hora que vocês devem estar ligados, é bem diferente do que a galera está acostumada no grappling eu, pra quem não sabe, eu sou um cara que tem um background do jiu-jitsu, absurdo eu compito no grappling, desde quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade hoje eu estou com 19, então são aí, 9 anos no mundo das competições, das lutas só que sempre foi grappling, luta agarrada, jiu-jitsu, jiu-jitsu sem kimono e a porrada é diferente, né, principalmente nós fomos de MMA por exemplo, no Muay Thai você toma um knockdown, abre contagem cara, no MMA não, o cara vai pra cima de tu, querendo te machucar, sabe então é outra vibe, é bem diferente e eu tinha isso aí dentro de mim, essa curiosidade porque eu queria muito, mas não sabia se tinha aquela garra e eu descobri isso nesse fim de semana, né, foi uma experiência muito irada para mim acredito que aprendi demais, fiz uma luta muito dura com um adversário bom, cara que já tinha algumas lutas no cartel dele, 3, 4, não tenho certeza então não era um cara zero, né, eu sim, né, zerão mas de qualquer forma, não foi nada que me afetaria assim tava bem treinado, meu pai, que é o meu coach de strike me treinou muito bem, meu coach de grappling, né, meus dois coaches de grappling o Loco Barbosa e o Vitor Rizzo também me afiaram muito na área então tava confiante e dependente ali com quem eu ia lutar mas agora falando ali do momento na luta pô, como eu disse, eu sempre estive muito acostumado com esse ambiente assim, de competição, mas pra luta agarrada e já vou adiantando aqui, por exemplo, a vibe, cara por exemplo, nunca entrei no campeonato de jiu-jitsu com a vibe que quero machucar esse cara quero causar danos a esse cara quero vencer na técnica lá não, na primeira porrada que eu tomei assim tava bem, né, mas a primeira que ele me deu que eu sentia assim, eu, caraca, mano na mesma hora já vem o pensamento quero machucar esse cara só que ao mesmo tempo é controle das emoções, né você não pode fazer besteira esquecer o game plan, a tua estratégia então eu consegui me manter bem só que também na oportunidade que eu tive que eu derrubei, botei ele pra baixo ali trabalhei no Ground and Pound pô, cara, a minha vibe era isso aí quero machucar esse cara e isso pra mim foi bem interessante porque eu talvez tenha descobrido um lado de mim que nem eu conhecia, sabe todo mundo tem duas pessoas, né morando dentro dela mesma que são as suas mentalidades, né a sua vibe mais agressiva, mais tranquila, né da paz enfim, né, talvez nesse sábado eu tenha descoberto um Michael que nem eu sabia que existia algo muito interessante que eu nunca imaginei que aconteceria e além, pessoal, de ser o meu sonho, né também quero viver do esporte tenho o sonho de brilhar no esporte vai ser muito importante para os vídeos que eu faço aqui porque eu vou estar conseguindo fazer análises tão boas quanto eram porque eu tô vivendo a parada na prática tanto diariamente nos treinos quanto lá no dia saindo no braço então eu diria que é assim vocês estão assistindo um cara que tem um ponto de vista analista, né de cara que comenta as lutas e também do cara que tá lá dentro ele sentiu, né ele sabe como é porque é algo que eu descobri, né foi até um choque de realidade pra mim cara, muitas coisas ali na hora no momento que muitas das vezes as pessoas de fora ficam comentando pô, ele deu mole nisso deu mole naquilo vou dar um exemplo bem simples a luta recente agora do malhadinho com o Derek Lewis alguns falaram não, ele não bateu no Derek Lewis ficou com pena não sei o que ficou com medo de perder a posição fez uma luta feia cara, deu toda razão o brasileiro já tinha dado essa razão e agora mais ainda porque mano, ali escorrega muito só pra começar então qualquer erro ali você vai cair por baixo mano, porrada na cara dói muito ainda mais com uma 4 onças eu inclusive tô com a cara toda lanhada aqui o cara me acertou uns bons golpes tô com a minha mão igual de cachaceiro nem sei se vai dar pra ver essa mão aqui inchada pra caramba então não é legal você ficar tomando porrada na cara muito menos ali no chão né, de cima pra baixo então falando novamente do malhadinho ele fez perfeitamente não quis perder a posição ficou ali por cima garantiu o round só bateu o suficiente e dane-se o que a galera falar mano não é você que tá lá na hora enfim só foi algo que eu achei interessante destacar aqui né que no momento ali cara são só tipo você pode ter tido o melhor camp do mundo 30, 40 cabeças te ajudando os melhores lutadores lá na hora você e o cara se resolvendo repito né volta um pouquinho aqui antes quando eu comentei a vibe ali cara eu falo pra vocês é uma briga com algumas regras e tempo local mas a vibe é que você quer machucar o cara e ele quer te machucar tanto quanto então é aquilo pro lutador né o cara que tá de fora o torcedor até o outro cara né da outra equipe mano é ignorar totalmente né frieza total se eu fosse resumir em poucas palavras ali o MMA que é um dos esportes mais imprevisíveis que existe cara eu resumiria em controle das emoções total beirando a psicopatia nem sei se pode falar essa palavra no youtube mas falei e foi algo que eu fiquei muito feliz comigo mesmo acredito que eu controlei bem as minhas emoções lá no octólogo enfim rapaziada esse foi só um vídeo trazendo pra vocês que eu lutei nesse sábado foi a minha estreia no MMA amador lembrando que eu lutei até 66kg a gente pesou no dia ali meu peso em off é 70 né 69kg então não foi nada tipo de extremo não tive que fazer desidratação e tal foi bem tranquilo eu diria e eu acho que a maioria dos eventos poderiam ser assim né essa parada de desidratar perder muito peso é coisa de louco né a gente que acompanha as lutas a rapaziada assim do MMA mais tempo a gente sabe o quanto os caras sofrem enfim né só foi mais uma observação aí mas agora eu quero saber de vocês meus amigos o que vocês acharam aí da minha luta né que eu deixei alguns trechos pra vocês irem vendo enquanto eu comentava em cima o que vocês acharam digam aí o que vocês acham que eu posso melhorar e deixem também ideias de vídeos porque agora acredito que todos já estão informados sobre quem sou eu né vocês já viram essas medalhas aqui cinturão e tal mas é tudo do grappling mas agora vocês podem perguntar ainda mais né sobre o MMA pra mim e vai ser uma honra responder todos vocês mais uma vez meu amigo peço pra deixar aquele like bonito no vídeo aproveita pra conferir inscrição sininho lembra na tela final aqui no ícone no canto superior esquerdo de vocês meu canal Ragnarok MMA e no primeiro link na descrição então aproveita pra dar conferida vou estar deixando também do outro lado o último vídeo do canal enfim vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima